Olá Sobral, olá região, boa noite a todos. Eu sou Ivo Aragão, se liga que vem informação. Estamos no Setor 3, Jaibaras. Vamos apresentar para você agora a inauguração de uma areninha para essa comunidade. Com a solicitação do Marlon Sobreira, a gente vai ouvir agora sobre esse momento. Seja bem-vindo, conte um pouquinho dessa história. Boa noite Marlon. Boa noite a todos. É muita felicidade no coração da gente ter a oportunidade de entregar a população de um distrito, de uma localidade do distrito do Jaibaras, um equipamento de primeira qualidade, com gramado sintético, que é a de mais moderno. Meu coração é só de alegria, eu só tenho a agradecer a meu querido amigo e irmão Marcos Sobreira, que foi quem destinou os recursos para que isso fosse possível e trazer um sonho para dentro de uma comunidade que talvez nunca imaginasse que isso fosse acontecer. Então, palmas para ele, eu sou só o pidão da história. O que é que tem de novidade aqui para a comunidade do Jaibaras, o Marlon? A Prefeitura mantém obras constantes dentro do distrito, a gente tem que ser muito grato a isso. Hoje, por exemplo, nós estamos em pleno vapor na construção do Centro de Educação Infantil, lá na sede do Jaibaras, mas hoje eu consegui com o deputado André Figueiredo, uma areninha de porte igual a essa, para que a gente faça lá na barragem, que também é uma comunidade que precisa do apoio da população. Marcos Sobreira, ele é deputado estadual, essa obra custou em média 300 mil reais, 200 mil reais foi o que você destinou para cá. Seja bem-vindo ao Sobralense, boa noite. Obrigado, parabéns pelo trabalho que o Sobralense vem fazendo, dando notícias, se vindo como porta-voz da população do Sobral. Parabéns pelo trabalho que você e toda a equipe vem fazendo. E o privilégio de a gente vir aqui hoje no Setor 3, irenar, inaugurar uma areninha, que é o que há de mais moderno, como eu falo, nos campos de futebol do Brasil inteiro. Primeiro, iluminação de LED, alambrado, gramado sintético, para que o jovem Sobralense, o jovem Jaibarense, especial aqui do setor, setor 1, 2 e 3, tenha um espaço de lazer, de esporte adequado. Então, a felicidade de vir aqui. Eu estou o presidente da Comissão de Esportes da Assembleia. E a felicidade de ver nosso recurso, do nosso mandato, em parceria com a gestão municipal, nada é possível sem a parceria de estar aqui hoje entregue ao povo Sobralense. Então, muito obrigado, muito obrigado ao Jaibarense, que nos acolhe também. E a oportunidade, ao lado de um grande amigo, que é o deputado André, já anunciar uma nova areninha, dessa vez para a barragem, também aqui para o Jaibarense. Então, a gente está entregando um, concretizando um sonho e já anunciando outro para frente. Então, muito obrigado, André, obrigado ao vereador Marlon, obrigado ao prefeito em exercício Paulão, por a parceria e o privilégio. Muito obrigado, Jaibarense, muito obrigado, Sobral, por confiar no nosso trabalho. Ok, Marcos. Vamos conversar com o deputado federal, André Figueiredo. Seja bem-vindo ao Sobralense. Fale um pouquinho sobre esse momento. Boa noite. Um momento importantíssimo, até pelo simbolismo. A gente sabe que é construir equipamentos que possam dar à juventude, à criançada, espaços para que, quando ela não estiver na sala de aula, ela possa estar praticando alguma atividade que lhe dê prazer. Isso é muito legal. Então, meu querido amigo, deputado Marcos Sobreira, proporcionou isso, destinando emenda aqui para a Prefeitura de Sobral, através do querido prefeito Ivo Gomes, construir nosso prefeito em exercício Paulão, vereador Marlon Sobreira. Enfim, trecho 3 aqui de Jaibarense está de parabéns. E eu digo, eu tive a honra de ser secretário de Esporte de Juventude do Estado e sei bem a importância que o esporte tem na vida de uma comunidade. Então, isso aqui, para além do esporte, é, acima de tudo, a construção da cidadania. Então, parabéns, meu querido amigo, deputado Marcos Sobreira. Parabéns ao prefeito Ivo Gomes. Parabéns ao vereador Marlon Sobreira. Parabéns, povo Sobral. Vocês têm hoje um equipamento em uma região do Distrito de Jaibarense que pode ter certeza, não deixa nada a desejar a nenhuma areninha de todo o Estado do Ceará. Um grande abraço. Parabéns a todos. É uma areninha que vai ser construída aqui na barragem. É uma verba destinada, uma solicitação também sua? Sem dúvida. Foi uma solicitação do vereador Marlon Sobreira. A gente sabe que a comunidade da barragem também carece de equipamentos públicos como esse. Então, a gente tem toda, digamos assim, a vontade e a determinação, e já me comprometi com isso, de mandar esses recursos que vão proporcionar à comunidade da barragem ter um equipamento muito parecido com esse e que certamente vai servir para a comunidade ter também seus momentos de lazer. Graças, deputado. Obrigado. E mais uma vez, parabéns à Sobralense aí, que é um exemplo, é a Rede Globo de Sobral.